E hoje eu tô aqui gravando um daily vlog, que é uma coisa que eu tô gravando bastante recentemente É Galera, hoje eu tô sem o objetivo pra vídeo, eu só vou gravar vídeo boa noite de jogo e tal Então, vamos gravar um daily vlog Agora a gente tem que buscar meu priminho na creche Ah, tamo aqui com esse cara que vamo lá no jogo Galera, ele tava jogando um jogo aqui, que o objetivo era desenhar uma coisa e a coisa cai no chão Aí ele desenhava outra coisa e cai no chão, tipo, acabou Ele parou de jogar só porque eu falei Aí ele tá jogando outro jogo agora Ok Galera, vamo lá então Galera, chegamos ali, a creche vai buscar meu priminho Então vamos esperar aqui pra vindo Só não sei que horas Vamos esperar, agora pode esperar que ele já tá chegando ali, ó Tá chegando ali já Então Peraí, é ele já? Oi É ele Peraí, eu tenho que pegar ele no carro, esqueci, galera Eu vim levando ele agora Ele é fofinho, mãe Ele é muito fofo Ele é muito fofo Oh, pô, 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 pum Peraí, o diabo Vem Galera, novo integrante do canal Olha aqui o Davi Gabo, 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 gabo Ok, galera, vamos ir para a casa. Galera, acabamos de chegar aqui. Vamos abrir aqui. Eita. Pega ele. Não tinha a cadeirinha aqui. A cadeirinha sumiu. A cadeirinha, ó. Sumiu. O tônus está logando. Sumiu a cadeirinha. Não sei se sumiu, não é. Ah, é meu certificado. Oi, mãe. Olha o certificado do tônus. Galera, a gente faz curso de robótica e a gente ganha o certificado hoje. Curso rápido Roblox Summer Camp. Ah, curso rápido Roblox Summer Camp é tipo curso de Roblox. Galera, é meu deus. É meu deus. É meu daily vlog roxo. Galera, mas vamos chegar lá em cima. Chegamos na casa de Diolo. O bebêzinho está subiu. Cadê o cachorrão? Cadê o cachorrão? Só vai. Ih, vou pegar o cachorrão. Nem. Ih, eu acho que... Cadê o cachorrão? Ih, é meu deus. Ele está morando, vou pausar o negócio. Certo? Tá. Galera, vamos mostrar o bebê subindo a escada. Ai, meu deus. A velha está subiu com o bebêzinho. Chegamos, galera. A velha está subiu com o bebêzinho. Suave na nave. Cadê a iluminação? Preciso de iluminação para o meu vídeo. Iluminação, iluminação. Aê! Aê! Meu certificadinho. Cadê o cachorrão? O bebê? Eu quero. Gá, 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 gá. Aê! Galera, o bebê com a motosserra. Ei, Davi. Oi, Davi. Davi, a motosserra. Davi, 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 Davi. Davi, Davi. Galera, o bebê com a motosserra agora. Davi, toma a motosserra. Toma a motosserra. Tá, tá, o rega. Ok, galera. Ok, vamos lá. Oi, Davi. Davi, 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 Davi. Ah, galera. Eu tô rachando a cuca de... Pra procurar assunto, pra vídeo. Tô rachando a cuca. Mas, galera. Vou voltar quando tiver uma coisa interessante. O bebê tá tentando fugir. Ô, bebê. Tá fugindo daqui? Maluquia pra boca. Davi, Davi. Tá fugindo. Tá fugindo, Davi. Tá fugindo, Davi. Tá fugindo, galera. Vamo seguir. Ele quer entrar na máquina de balão. Vamos abrir pra boca ele faz. Vamos abrir pra boca ele faz. Vamos ver se ele tenta entrar. Epa, pode sair daí. Cê vai lá pra dentro. Vamo deixar Davi se lavar ali. É igual a se fazer. Ok, galera. Galera, eu tô aqui tranquilão. O Diogo tá vendo vídeo de Minecraft... M-m-m-m-m-m-minecraft real life VR, realidade virtual. Ai, meu dia, galera. Eu tô sem relação pra vídeo. O bebêzinho no braço. Vamo olhar, galera. Vamo botar esse bebê no bicho. Vai ficar sem iluminação até eu botar ele. Porque eu não posso soltar ele aqui. E aí, galera. Calma aí. Calma aí, galera. Ok, galera. Voltei com iluminação e o bebê no berço. Galera, eu como sou doido... Vamos tirar a chupeta dele. Ué, 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 ué. Galera. Tá aqui comigo. Ah, vou fechar aqui a porta do banheiro. Top. E ele entra nesse banheiro aqui e faz um estrago. Galera. G1. Galera.